Se sente melhor? Sim. Eu só tenho que descansar um pouquinho. Só isso. Boa tarde! Desculpe por virmos incomodar neste momento, mas precisamos falar com vocês. Falem. Queremos informar que a perícia determinou como um incêndio foi provocado. Vocês têm certeza? Sim, porque encontraram no local alguns recipientes com restos de gasolina que foi usada para provocar o incêndio. Meu Deus do céu! E quem poderia ter feito isso? Nós ainda não sabemos, mas já começamos a investigação. Mostre o que encontramos. Encontramos este brinco no local do crime. Reconhecem? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. A senhora reconhece? Sim. Este brinco é da Renata Valencia. A sobrinha do meu marido. A senhora realmente tem certeza? Tenho. E eu não estranharia se o que aconteceu a meu marido tivesse sido obra dela. Por favor, mamãe. Não pode acusá-la de uma coisa tão grave simplesmente por ter visto um brinco. Por favor, Lucrécia. Você já esqueceu que ela estava furiosa com seu pai e comigo porque a expulsamos daqui? Eu sei. Mas de qualquer maneira, a Renata nunca teria se atrevido a fazer nada assim. Bom, nesse momento não podemos acusar ninguém. Mas é importante falarmos com a senhorita Valencia para que ela esclareça como foi que esse brinco foi parar no depósito. Onde podemos encontrá-la? Eu não sei. Você sabe? Eu não. Eu também não. Tenho certeza. Ontem eu a vi e ela me disse que estava vivendo com uma mulher maravilhosa. Uma mulher que gostava muito do meu pai. Claro. Justina Almada. Por que acha isso? Porque eu conheço sua prima. E ela com certeza se referia a ela. A essa miserável maldita. Não deve demorar nada. Renata. Esses senhores querem falar com você. Sobre o quê? Isso aqui é seu? É. Mas onde encontraram? Encontramos no depósito onde morreu o senhor Paulino Córdoba. Peraí. Um momento. Vocês não estão pensando que eu... Sente-se, por favor. Precisamos fazer algumas perguntas. Não se preocupe. Não vai acontecer nada, meu amor. Vou ligar para o Luciano. Não creio que seja para tanto. A senhorita não precisa de um advogado. Pelo menos, não por enquanto. Sim, eu já disse mil vezes que sim. Esse brinco é meu. Mas eu não tenho a mais remota ideia de como pode ter chegado até o bendito depósito. Pelo menos faça um esforço para se lembrar onde e quando o perdeu. Olha, a única coisa que eu me lembro é que eu perdi no dia em que eu saí da fazenda. Porque quando eu cheguei na pensão, já tinha caído. Você não entende que já não me interessa ficar com você? De que jeito quer que eu te diga? Não, mas só que você não pode me abandonar nesse momento, meu amor. Eu preciso de você e você de mim. Mais que meu amor, mais que meu amor que nada. Me solta! Vai procurar o Juliano para te consolar. Ah, já me lembrei onde foi que eu perdi. Na casa dos Souza. E também já sei por que o encontraram no lugar onde o meu tio morreu. Por quê? Porque o Carmelo Souza colocou lá para me culpar. Foi ele quem matou o meu tio. Por que eu ia querer culpá-la? Ai, mas aí só perguntando para ele. Onde esteve ontem entre as oito e dez? Ela estava comigo. Estava aqui comigo. Se quiserem, podem perguntar ao doutor Ordorica. Isso não vai ser preciso. No momento é só isso. Obrigado pela atenção. Tá, tá. Com licença. Estamos às ordens. Com licença. É sério? É sério que acha que o Carmelo pode ter matado ele? Sim. E eu poderia jurar que não é a única morte que ele carrega.